Pessoal, uma perguntinha aqui. Vocês preferem que a recuperação paralela seja hoje ou vocês preferem que seja na próxima aula de física para dar tempo de dar uma aula de física? É, eu digo na próxima aula, eu digo na quarta. Preferem que seja na quarta? Não tá, tá aí, dá uma revisadinha, faz os exercícios, é da prova, tá? Dessas quatro questões eu vou pegar duas, certo? Vamos acrescentar dois pontinhos nessa nota para quem não foi muito bem. O negócio é o seguinte, galera. Pode fingir até sete. Isso, até sete. Pessoal, algo que é interessante a gente dar uma examinada para ver se a gente realmente entendeu essa parte de segunda lei de Newton e também para encerrar a apostila, seria realmente relembrar o estudo dos elevadores. A gente sempre na física usa o artifício do elevador para mostrar para o aluno uma bela aplicação da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa à vez da aceleração. Porque quando a gente faz... Primeiro que aparece sempre no vestibular esse tipo de problema. E quando a gente faz uma pontinha de elevador, exige um raciocínio bem interessante. Uma balança ali, ó. Ali estou eu. Beleza? A minha massa é setenta quilogramas, aproximadamente. Beleza? Estou dentro do elevador. O elevador está parado. Quanto é que a balança vai acusar? Setenta, não é isso? Claro, a balança está correta. Setenta. Se o elevador estiver subindo com uma velocidade constante, está subindo com uma velocidade constante de vinte metros por segundo. Cento e oito tons por hora. É um super elevador. Tu acha que a balança iria indicar mais, menos ou o mesmo valor para a minha massa? Mais. 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 Vou repetir a pergunta. Elevador, balança. O elevador sobe com uma velocidade de vinte metros por segundo, constante. A balança vai indicar mais, menos ou a mesma coisa que setenta quilogramas? Mais. Mais. Interessante, interessante. Galerinha, o detalhe é o seguinte, quem falou mais está raciocinando o seguinte, está parado e vai começar a subir, mas a velocidade ali é constante. Quando o teu pai está com o carro a cem quilômetros por hora, a velocidade constante, o banco continua te empurrando para frente com uma força violenta? Não, né? Até chegar aos 100 quilômetros por hora, o banco te empurra para frente, depois que chegou aos 100 quilômetros por hora e a velocidade se mantém constante, acabou, não precisa mais fazer força para acelerar, porque a aceleração é que exige força. Então, o elevador pode estar na velocidade da luz, se for constante, você não vai sentir nada. Vai olhar para a balança, setenta. Está parado, vai começar a acelerar, vai modificar. Mas por isso que eu bati na tecla, velocidade constante de 20 metros por segundo. Mas quem pensou que vai aumentar, não é um raciocínio ruim, porque a pessoa está pensando, está parado e vai começar a subir. Beleza? Realmente, se está parado e vai começar a subir, por isso que eu tirei que a velocidade inicial era zero, agora já não era mais zero. Vou te ensinar como é que se calcula, vou aprender a ver quanto é que calcula ali, quanto é que vai dar na balança. Os elevadores do teu dia a dia, os elevadores do teu dia a dia, essa alteração vai ser inócua, porque só tem aceleração na hora que ele começa, apertou o botão, dá aquele friozinho na barriga ou na hora que ele para. Durante o percurso do elevador a velocidade é constante, por isso tu fica relax lá dentro. Tu só sente alguma alteração na parada, na saída e na chegada, certo? Mas vamos pegar aqui então, uma massa de novo de 70 quilogramas, vamos fazer o elevador subir ou descer, o que tu quer primeiro? Descer. E vamos botar uma aceleração tranquila para descer, né? Quanto? Quanto? 10? Não, aí a pessoa vai flutuar dentro do elevador, imagina se o elevador está caindo nessa hora, certo? Essa é uma experiência super radical, só que vamos deixar para daqui a pouco, vamos fazer um elevador mais light. Um elevadorzinho mais light. Umas 50, as pessoas vão ser esmagadas. Se o elevador descer a 50 metros por segundo ao quadrado, a galera vai grudar no teto e o teto vai fazer uma força no corpo delas para baixo, quatro vezes maior que o peso delas. Você vai, não vai chegar a machucar, a não ser que elas se enrolem muito lá no teto. Mas vai ser radical. A Firewip, que eu tinha citado no começo da aula, ela leva o corpo da pessoa a 45 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que o equipamento da montanha-russa faz uma força no teu corpo para ele fazer a curva em alta velocidade, quatro vezes e meia maior que o teu peso. Por isso que é bem, né, é espesso aqui a coisa que te segura, né? Porque senão machucaria o teu peito na hora de fazer força, certo? Bizarro aquilo lá. Dois metros por segundo ao quadrado já vai dar um friozinho na barriga bem legal. Pode acreditar. Como é que eu vou calcular a indicação na balança? Galera, se eu for fazer o diagrama de corpo livre na pessoa, só na pessoa, quais forças atuam nela? Tem o peso e é normal, cara. É só o peso e é normal. E eu te pergunto, quem é maior, já que a pessoa está descendo com a aceleração? Quem que é maior? Se a pessoa está no elevador descendo acelerada e só tem peso e normal atuando nela, quem é maior, o peso ou o anormal? Ela não está descendo, pessoal. Se ela está descendo, a força para baixo tem que ser maior que a força para cima, não é isso? Faz sentido? Então o peso é maior que a normal. E quem é a resultante? Como é que faz a resultante que tu fez hoje comigo? É o peso menos a normal. É a maior menos a menor. Não foi o que a gente fez hoje? 200 menos 180 para resolver uma questãozinha da prova? Então deixa eu ver. Força resultante é o peso menos a normal. O peso menos a normal. O que a balança lê? Que força é que a balança faz na pessoa quando está acima dela? Ela faz uma força igual ao peso, é verdade. Mas qual é o nome da força que a balança faz em ti? É a normal. É a força que a superfície faz no corpo. A balança lê a normal, ela não lê o peso. Por isso que vai dar diferente quando está no elevador. Acelerado. Acelerado. Lembra aí, velocidade constante, a balança vai indicar a mesma coisa. Não interessa se o elevador está subindo, descendo, indo para o lado. Certo? Se a velocidade do elevador é a mesma sempre, tu não percebe que isso está acontecendo. Tá? O peso do cara, dá para calcular? O peso do cara, só rapidinho. O peso é M? Peso G. Quanto é que é a massa do cara? A gravidade é 10. Peso igual a 700 litros. Peço um segundo a vocês, por favor. Como é que eu posso calcular a força resultante, gente? Isso. Como é que eu posso calcular a força resultante? Física? Meu amor. Quanto é que é a massa do cara? 70. Que aceleração que ele tem no elevador? 2. A força resultante atuando nele é 140 N. Se a força resultante é 140 e o peso é 700, dá para calcular normal? Menos passa? Mais passa? Menos. Agora, muita atenção para a resposta final. Se a normal é 560, quanto que a balança lê? 56. Parabéns, a balança vai estar lendo 56 quilos. E quantos quilos tem o cara que está dentro do elevador? 60. 70. É porque ela está fazendo menos força que o peso, afinal o elevador está descendo. Aí alivia a força que tu faz na balança, teoricamente, né? 56 quilogramas seria indicado. Na próxima aula eu faço subir. Estou de bola. Muito obrigado.